E mais que cante Sem Deus o amor incondicional Estamos de volta no Atenados na Geral Falando um pouco sobre o Dia dos Pais Feliz Dia dos Pais pra você que está nos assistindo Debatendo um pouco, refletindo um pouco Sobre a relação de pais e filhos Nos dias de hoje Mas antes disso deixa eu te fazer uma pergunta pra você Você acredita? Dia 3 de setembro nos cinemas de todo o Brasil Você pode também entrar no site Eu acredito na cruz.com.br Pra saber se na sua cidade tem isso Mas tem um filme no cinema, gente, tá? Cristão que estreia no dia 3 de setembro Veja essa outra ele É o meu marido Se você aceita Jesus Cristo como seu salvador De um jeito ela não se importa Em ser salva ou não O que eu preciso fazer Pra minha filha ser atendida Ninguém ajuda outra pessoa sem interesse Não posso simplesmente ignorá-la Não tô pedindo isso Tá comigo? Tô O que tá fazendo não é certo Quer morrer? Tô pronto E você Direm que você é Deus Por favor, não volte Eu já estima que você vai aqui Mas você tem que escolher Dar o primeiro passo Que vai mudar a sua vida Para a polícia Para o caminhão Quem ajuda, por favor Eu preciso de ajuda Mas o que a cruz realmente significa? Não é apenas um símbolo Ela é o caminho É a verdade Você acredita Em breve Até arrepia Ó, dia 3 do cinema Lembra do tempo É do diabo Rádio é do diabo TV é do diabo A gente chegou e não é nada Cinema não é do diabo não Tem que botar lá E se esse é o seu elo É o cinema? É o elo do pai e do filho? Vai ver esse filme Dia 3 de setembro Nos cinemas Se na sua cidade Entre lá no site Se na sua cidade não tiver Vai lá com o seu pastor Pastor, vamos ligar pro pessoal Vamos trazer o filme pra cá Faça caravana Nas suas igrejas É muito importante Que seja um sucesso E eu digo isso Porque eu não tenho nada a ver Economicamente com o filme Com os produtores Eu só acho que Nós temos que começar a fomentar E crescer Esse tipo de arte De cultura cristã A gente tem que chegar nos cinemas E tem que avançar nesse meio E dia 3 de setembro nos cinemas Você acredita? Vai ser um filmaço Eu espero que você vá lá E só tem gente top Então tá aí um bom programa Pra você fazer com o seu pai Já que a gente tá falando um pouco De dia dos pais Deixa eu virar a página Deixa eu falar um pouco Se é uma coisa que eu acho interessante Eu acho que aqui Nós temos essas duas coisas acontecendo Você olha pro seu filho E você fala Caramba, ele tá seguindo meus pais Às vezes eu até tentei Empurrei Não, vai pra cá Vai pra arte Não sei o que Vai ganhar dinheiro E às vezes por amor Porque Deus apontou mesmo E usou vocês pra prepará-los Às vezes também Eles começam a seguir O caminho de vocês Dá orgulho Ou dá frio na barriga Porque acho que todos vocês Passaram um pouco perrengues na vida Todos Acho que todos os pais tem isso E aí dá Até um testemunho meu também Que o meu pai Tô dando muitos testemunhos com ele Porque hoje é dia dos pais Mas ele já me desestimulou muito De coisas que ele fez Ou faz no dia a dia Na vida dele Porque ele passou por muita dificuldade E a cabeça de pai Poxa, eu não quero ver meu filho Passando pelo que eu passei Eu não quero que ele tenha Essas dificuldades Eu quero que ele tenha Uma vida mais tranquila Vocês param pra pensar De vez em quando nisso Poxa, eu já tentei Empurrar ele pra vários caminhos E não deu jeito Ele tá sendo um pastor Ou missionário Músico Isso às vezes é um conflito pra vocês Ou já foi pelo menos Bom, deixa eu dizer pra ti Eu nunca, o Adriel A gente foi pra África E ele era criança, adolescente E ele aprendeu A conviver com Deus A amar a Deus Vivendo a vida com Deus O dia a dia Olhando exemplo De família Gente, aquilo tudo Então Eu nunca Não lembro De nenhuma vez Ter orientado ele Pra ser pastor E ir por esse caminho Uma coisa Sempre eu fiz Que às vezes Eu era criticado E às vezes Até sou criticado Com umas pessoas Assim de perto Que era Toda a minha vida Ministério de igreja Até hoje O meu filho E minha filha Sabe tudo Eu procuro passar pra ele De tudo Às vezes eu fico preocupado Poxa, devia ter É detalhe o nosso dia Então hoje Se o Adriel tá seguindo O ministério do pastor Ele sabe Tudo O que a gente passa Pra chegar até onde é Os sonhos Os sonhos que a gente tem Às vezes Que não consegue Por alguém Ou por pessoas Conflitos que há No dia a dia Então ele Quando Mesmo que nós fomos pra África Passamos lá Tínhamos alguma dificuldade Tudo Eu chorava junto Eu chamava Até hoje Até hoje Estamos aqui no Rio Há 6, 7 anos Até hoje A gente cada uma semana 15 dias Olha gente Tá acontecendo isso Isso Não precisa mudar isso Nós estamos com essa situação Aconteceu isso Aconteceu isso E eles sabem tudo Todos os detalhes Até Meu Eu desabafo Eu desabafo Com meus filhos E às vezes Alguns passam Não, você não deveria Tá Porque eu tô de igual Hoje o meu filho Se meu filho tá seguindo o caminho Tá seguindo Porque quer Porque quer Lava minhas mãos Certo Nunca Nunca foi Dita aí de coisas Que sabe Não Ele sabe De detalhes Ministério É o ministério Santo Ó Deus Minha filha conhece Tudo Tá Minha esposa então Mais do que ninguém Então O Adriel Nunca orientei Nunca Teve um momento Que eu achei Que ele ia seguir Ele tem Uma profissão De criação Que ele é formado Nessa área toda Que ele tem uma profissão Né Tem uma profissão Que ele hoje Pode seguir Hoje Me ajuda Me ajuda na igreja Pastor E na verdade Ele me ajuda Eu ajudo Ele E eu teore Que eu ajudo Ele Teore Que ele me ajuda Certo Ninguém ajuda Ninguém também É Teore Que acontece Desajuda É Eu puxa pra lá Eu puxo Pra cá A gente De vez Quando tem que sentar Pra discutir Algumas coisas Não fala discutir Discutir mesmo Né Algumas situações Como eu falei No começo Né Eu dizia Olha Eu não creio Em extraterrestre Se ele conseguiu Me convencer Que existe Esse extraterrestre Mas ele vai explicar Daqui a pouco Tá O pessoal ficar Imaginando Eu não quero mesmo Eu não quero mesmo Ele vai levar Para um próximo É É Outro dado Então André Hoje Em relação A Adriel Eu não tenho Nenhum sentimento De preocupação Nem de culpa Se for bom Se não for Se ele Se o ministério Que Deus tem que levantar Na vida dele Aconteceu Se ele deixar De ser pastor Com o ministério Porque Eu deixei ele Bastante livre Nunca Disse meu filho Você tem que ser Meu filho É o melhor Ou é o pior Nunca disse que é o melhor Mas ele sabe De tudo Eu não tenho segredo Com ele Quanto a minha chamada A minha desavença As minhas tristezas Os sonhos Ou qualquer coisa Que aconteceu Durante o ministério Que me entristeceu Com alguém Com uma pessoa Ele conhece E todo detalhe Então hoje ele está Nesse sentido Eu não tenho muito Que E também digo o seguinte Se a mãe disse Papai Não quero mais Continuar ser pastor Eu vou seguir Uma primeira Outra profissão Que eu tenho Que seria de design Criação Integralmente Eu estou tranquilo Contra ele Porque eu não quero Nada 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 É músico Mas foi natural Deve desistir Vai ganhar dinheiro Essa transparência Músico não é malha não Cara A minha história Foi assim Eu vejo que o pai A minha função Eu estou o tempo todo Tentando ser um facilitador Eu fico com o Salmo 127 Eu vejo eles realmente Com uma flecha Na minha aljava E eu acredito E eu acredito Que o meu papel Quanto facilitador É vê-los Ir além Daquilo que eu estou Chegando Então Porque quando O Daniel veio Deus me deu uma palavra Quando o Danilo chegou Também E eu lembro Uma viagem Que eu estava fazendo No oeste do Paraná Que Deus falou para mim Sobre o ministério Do Danilo Deus falou comigo Ao Danilo Eu daria um coração De Davi E ao Daniel Um coração de Daniel Para julgar Junto contigo Então são dois filhos Assim que eu vejo O perfil ministerial Deles dois Embora eu tenha Um coração pastoral Nos dois Eu vejo um Como um legislador Um mestre Aquele que ensina Aquele que administra Que é o mais velho Ele tem essa graça E Danilo não Já compõe Já tem uma graça Artística Já tem uma graça Criativa Diferente Muito musical E como um músico Eu protejo Agora Qual é o meu papel Nisso aí O meu papel é Em Deus Tentar protegê-los Conduzi-los E orientá-los Para que eles Não percam Essa essência Daquilo que Deus Me mostrou Então assim Eu digo que Eu fico num lugar Em Deus Sempre tentando coordenar E tem também Peço ao Senhor Os sinais Deus tem me dado Sempre sinais Sobre isso O Daniel Quando tinha Dezenove anos Falou Pai eu não quero pastorear Isso não é pra mim Ele também é Hoje ele é publicitário Também dessa área Ele falou Pai eu não quero isso Eu vejo aí As dificuldades Que você tem Eu vejo essas pessoas aí Filho vê tudo E Nossa Filho vê tudo E tem ovelha Outro dia eu vi Uma imagem de uma ovelha Muito legal Porque o cara Tá falando Não sei se você Vê essa imagem O pastor Tirando uma joelha Uma ovelha No final Da cachoeira E o obreiro A joelha Muito legal aquilo Né cara Assim Só que eu pastorei Já algumas ovelhas Que quando você Tá tirando o cara Da cachoeira Ele tá te mordendo E tem um monte de ovelha Lá do outro lado Esperando Que você tira as ovelhas Da cachoeira Assim Vem te mordendo Então assim Eu vivi um tempo De A gente pastoreia Pessoas maravilhosas E pessoas não tão maravilhosas Assim E a gente Pastorear também É sofrer um pouco E eu não peço Que meus filhos Com 19 anos Tenham gerência emocional Sobre isso Te confesso Que essa transparência Ela é muito boa Mas teve momentos Da minha vida Que eu vi minha família Sofrer mais do que eu mesmo E aí Ele desestimulou um pouco Foi quando E aí Essa experiência Que eu sustento Aí a torno de 15 anos Ela faz valer muito Porque você vê Que a tua família É um projeto de Deus E é um grande propósito De Deus pra sua casa E eu lembro Que falei com o senhor Então eu quero te pedir Que o senhor se manifeste Diretamente a Daniel E eu lembro Cara Que ele tava saindo de casa Pra ir no banco E eu tive uma conversa séria Com ele Eu falei assim Cara Você não é quem você é E toda a profecia Que já foi liberada Sobre a sua vida Não foi em vão O senhor vai falar Diretamente contigo E eu lembro Que no fila do banco Ele tava indo pagar Até uma inscrição Pra um negócio Que ele ia fazer Na fila do banco O senhor parou ele E falou assim Você sabe que você vai pagar isso Mas você é um pastor Então assim Ele hoje Esse cara É muito bacana Porque hoje Ele também tem A convicção pessoal dele Ele também teve As experiências dele Mas eu me vejo Como esse facilitador Como esse cara Que sofreu Como você mesmo falou Que tem medo Que eles sofram As mesmas coisas Mas que vê Que tudo isso que eu passei É meio que um boomerang Um trampolim Pra que eles Possam ir muito mais além Do que eu Uma coisa bacana também Eu acho que isso deve acontecer Muito com o Adriel O paixão Moisés No sentido do instinto protetor Que geralmente É do pai pro filho Mas quando você abre Um pouco a vida E dispõe das informações Que acontece É um sentimento mútuo Do instinto protetor Do filho pro pai No sentido de E deixa até ver Com o Danilo E ele Junto com o irmão Já tiveram situações Às vezes De você ver Que teu pai sofreu Com alguém Na questão pastoral E tudo Que deu vontade De vocês Querer junto com o irmão Vamos lá Resolver essa parada Pô, o cara Ele não sabe Que tá falando mal Do meu pai Não sei o que Mas não tem nada a ver Já teve esse instinto Protetor De querer tirar satisfação Ou pensar Em tirar satisfação Com alguém Que falou mal Ou falou alguma coisa Do teu pai Já, já Teve até uma situação Que meu pai Estava pastorando Na igreja Lá na barra A gente mora Que Os caras falam Tipo, um monte de regineira Do meu pai Da vida dele Assim Então, meu pai Tinha corrigido o cara Só que Mó rolo Aí, meu pai Chegou Mó rolo Aí, teve o pessoal Gastando Meu pai zoando Mesmo ele Assim, né Aí eu falei Cara, que os caras São pra falar do meu pai Ah, eu vou lá Vou Dar um pega Nesses caras E tal Mas Até meu pai Conversando com a gente Comigo Com o meu irmão Falou assim Não, cara Desse pra lá Deus é nosso juiz E tal Sempre Ele sempre trazendo As nossas situações Da vida Do cotidiano Pra palavra, né Isso eu acho muito bacana Deve ser bacana Pra um pai, né Tipo assim Meu filho tá Mesmo que Às vezes Apanhou Mas foi pra me proteger Deve ser legal Eu vou perguntar Eu vou perguntar O Daniel também Rola Às vezes Um instinto Desse paterno E tudo mais E também Quero saber Que papo Esse dia Vamos pro Rapid Break Daqui a pouco A gente volta Falando um pouco Mais sobre relacionamento Pais e filhos Aqui no Antenado Na geral Não sai daí A gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau